Esse mapa é um saco pra... Ah, eu vou de... De Dock... Rucão, Rucão, Rucão Vou de Rucão que eu quero ir pra um spot lá Quero ver se alguém vai spawnar lá Vai tomar um bocão se spawnar lá Eu coloco essas Frost no final da escada aí mano Os cara tem uns que sob rushando Se a gente pegar em cima tem uma escada Do lado direito Você colocar bem no topinho da escada Quando a pessoa subir já não vai dar mais tempo Vou fazer uma pergunta, você tá gravando? Eu tô Ah tá, então vamos... Esse vídeo aqui vai ser sobre Coisas de obeso Vamos falar sobre comida Comida O Ruc tá gordão já Bicho é grande Outro dia eu vi uma partida que eu tomei um bocão da Ash O que você acha do McDonald's? Polêmica Gordura total Vamos deixar os caras reforçando aí Ó aqui ó Ó, coca aqui a Frost Ó Ó, tem a Twitch aqui ó Eita Eita Me mata mesmo O Drone inimigo achou o refém Preparar pra ataque Só mais 10 segundos Armadilha montada Deixa os truques Cinco segundos e contando Tomou Peguei um carrinho da Twitch Ah mano, pegago mano Abaixou bem na hora Que merda Eu devia ter esperado mano Mano, o Capco colocou a armadilha dele do lado de fora mano O que ele fez? Nossa mano Iruso, pode ficar aí Iruso Estourar a câmera Acho que Ó o refém Ó o refém Ó o refém Ah mano O time se trancou todinho nas sagas mano Vai, vamos começar vai É necessário encontrar o refém É necessário encontrar o refém Onde eu entro? Entro por aqui Aqui ó Confirmado, o refém foi localizado Faltam 10 segundos Pegado É embaixo Refém encontrado A Queen Foi O que foi? Ah não, você não... Estou em sua skirt Inimigos localizados Eu vou junto com o Motagne aqui. Ó, tem um aí, Beto. É, eu tô vendo um... Preciso que o Tweet... Ó, cuidado, Kino. Você tá vendo aqui onde tá o arame? Ali na frente tem um... Capcam. Tá lá na frente, né? Tá lá na frente. Pega aí. Peguei. Você tá de Tweet, né? Ah, tomei. O cara apareceu lá de longe, mano. Que merda. Como ele não viu esse cara, mano? Ah, o cara ficou se movimentando. Quando ele viu, já era. Ai... Alguém vai lá com o Motagne e tá com o Pulse lá junto com ele, ó. Pulse e bem destina o objetivo dela. Escudo balístico a postos. Aê, mano. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. O Motagne jogou muito, mano. Parando os caras aí. Só que o próprio parceiro matou ele, né? Mas é bom. Venceu a rodada. O próprio parceiro matou ele, mas venceu pelo menos. Agora eu vou pegar aquela Tweet. Vou ensinar o K como joga de... De Capcam. Será que eu acerto? Pega a Frost aí, Igor. Pega a Frost. Ou o Hulk. Mano, eu não acredito que na primeira rodada o cara se trancou na saga. O cara colocou o Capcam do lado de fora. Eu falei... Nossa, mano. Proteja o refém. Fortifique a sala. Tweet. Carreira da Tweet foi embora. Instalando barriga. Armadilha montada. Escudo ok. Vai vir gente aqui debaixo. Comunicado. Os inimigos têm a localização do refém. Mandilha preparada. Mantenha a distância. Não. Aqui não vai ter, não. 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 Amém. 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 Não sei se puxar o refém. Você tá vendo o refém aí, Gus? Eu tô. Tá. Então beleza. São três, dois, hein? Um minuto. Peguei. Aí. Boa. Boa. Perfeito, mano. Show. Agora a gente tem que levar essa aqui, ó. Os caras são acostumados a ficar no objetivo, mano. É que é refém, mano. Se não fosse. Eles ganharam, eles ganharam ou perderam embaixo? Eles perderam, né? Aham. Talvez seja lá de novo, hein? Precisamos resgatar o refém. Deixa eu ver. Eu já entro aqui, ó. Eu já vejo se é na parte de cima. Talvez perdeu aqui também, né? Recém localizado. E aí em cima. Mano, eu tirei muita vida do Jagger, velho. Sabe? Muita vida. Tipo, ele deve estar com 50 de vida agora. Aham. Ó, cuidado com a malotagem. Eu fiquei dibrando ali com o drone, tá ligado? Nunca. Tchau. Se ela caiu, velho. Tchau. Sabe a venda em um lugar, né? Lá. Opa. Lá. Opa. Frito. Fala. Muita. É tudo que é o que é importante. Ah, destruí o meu Donnie. Ah, tentaram me pegar aqui, ó. Eu não vi, ele tá num spotzinho muito minúsculo. Vamos continuar com a guerra! Deixa eu olhar a sua câmera, cadê você? Ah, você já morreu. Já peguei o Jagger. O Jagger aqui, ó. Tá fora do objetivo. Pega o refém, tá no pé. Mano, o Jagger, ele tá com pouca vida. Tipo, quase nada, tá ligado? É isso aí, ó. Já era. Ó, o cara trancou ele, mano. Perfeito, mano. Perfeito, mano. O time foi mito dessa vez. Fiz quase nada também, mano. Ah, você esqueceu que eu tô no time, né? Mas você tá aí. Tá de boa. Eu ainda insisti em entrar naquele mesmo lugar, mano. Mas é isso aí. Opa, participação, participação. Oi? Participação, pai, de novo. Não vai. O pessoal não vai. Então é isso aí, gente. Valeu. Deixa o like aí, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Falou!